A estreia do Xangrande na Série A2 do Campeonato Pernambucano não foi das melhores. Em casa, a equipe local foi dominada pelo Maguari da cidade de Bonito em jogo na última sexta-feira. O time visitante venceu por 2x0 com os dois gols marcados por Maicon Félix de falta e de pênalti. O resultado negativo fez o Xangrande largar já na última posição em seu grupo. Estávamos treinando muito bem. Acredito que fizemos um bom jogo, como eu falei. Infelizmente, as oportunidades que nós tivemos não conseguimos concluir a gol. Do lado da equipe de Bonito, o resultado de sexta mostrou a força do time em busca de seus objetivos. Nós queremos classificar e nós vamos pensar por fase. Queremos classificar na próxima fase, queremos passar a fase seguinte e aí quando estivermos na fase de acesso, aí nós vamos falar sobre acesso. Mas nesse momento, o que nós vamos falar é que nós temos o desejo de estar entre os quatro para passar para a próxima fase. O Xangrande se reapresenta já nesta segunda-feira para mais uma jornada de treinos. O Alve Azulino se prepara agora para o próximo compromisso, que será diante do Belo Jardim fora de casa, no domingo, dia 25, quando não deve contar com o seu técnico, Valério de Paula, que foi expulso logo na estreia. O nosso time precisa melhorar umas coisas, mas é trabalho, o dia a dia vamos crescer no campeonato. Segunda-feira estamos voltando ao trabalho, vamos organizar a comissão para a gente ver como é o trabalho, que a gente vai formar o time para jogar fora.